Feira do Gado aqui em Itabira, Pernambuco, pessoal. A gente vai levar pra vocês mais uma pesquisa de preço do gado pra vocês, beleza? Hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Vamos levar mais uma pesquisa pra vocês aqui nos curragui. Já estamos aqui no curragui do nosso amigo Bar. Vamos ver qual é o gado que tem aqui dele, beleza? Olha aí, ó. Olha aí o gado do nosso amigo Bar. Olha aí, ó. Hoje ela tem de 8 a passar, não é de 8 a passar. E é por preço. Ovinha. 10 de outro tá a genjoada. Vem outro e 10 de outro tá a genjoada. Vai voltar ali, ó. Ô, mas esse gado todo nem aqui é teu ou tem só alguns? Por causa dos outros, essa novia, aquela bezerra lá, aquele bezerro branco. Ó, dá uma passadinha unha. Vamos começar com essa aqui e você passando o preço pra gente. Essa novia aqui. Novia boa, tava vendendo um cidadão. Olha aí, ó. Ovinha gorda. 1.500, viu? 1.500 aí, pessoal. Tá saindo a menos de 200. Tá saindo a 180. A 180 tá saindo ali, arroba, hein? Qual é o outro aqui, Bar? Aqui de 1.800 aqui. Cabelo. Aí, ó. Garrotão já, né? É. Garrotão. 1.800 ali, pessoal. Aquele garrota ali. Aqui, ó. Uma de 1.300 aqui, ó. É, agora é bonita demais, né? E a vaca também é registrada. Olha aí, pessoal. 1.300 aqui nessa ali, Bar. É com preço. 1.300. Qual é o outro aqui, Bar? A outra é... Esse de Rota. Aqui, ó. Tá aqui. 1.500. Olha lá. 1.500, pessoal. Esse outro garrota aqui, ó. Garrota branca aí, ó. 1.500. 1.500, conta aqui, pessoal. Garrota bom, viu? Garrota aí na faixa de 1.800, tá roubou mais ali, ó. Pesada, pesada. Pede outro que esse gado aí. O gado desse gado veio. É que é o gado nosso amigo, Bar. Essas vaquinhas de quem, Bar? É do menino aí. Não sabe o valor, né? Tá pedindo 1.800. 1.800. 2.100, a pintada. 2.100, a pintada. E essa daí, 2.500, a preta. 2.500. 2.100, 2.500. Nessa média aí, né, Bar? 2.100, 2.500 aqui, pessoal. As vaquinhas aqui, viu? Na feira do gado aqui, que tá abrindo. Vai aí. Abre aí. Ó. Vai sair. Vai tirar um gado ali, vamos. Vai, ó. Isso aí, pessoal. É com preço. Contato aqui, nossa amiga Bar só aqui na feira, beleza? Beleza? Ó. Ó aqui, nossa amiga Marcona, viu, pessoal? Tá com... Esse piseiro aqui, ó. Olha. Ó o nosso amigo Marcona aqui, viu? Ahem. Ó o nosso amigo Marcona, viu? Olha aí. Cerrada boa aqui. Deixa eu ver com ele aqui direito, se é a 1.250 aqui, pessoal. Olha aí. 9 piseira aqui, viu, pessoal? Ó Marcona, 1.250, hein? 1.250. 1.250 aqui, viu, pessoal? Ó o biseiro. Ah, 1.250. Você vai deixar o contrato, Marcona? 999-06-282-87. Isso aí, 87, né? Valeu, Marcona, obrigado, viu? Só tiver interessado aí falar com o nosso amigo Marcona. 1.250 aí, pessoal. Esse é o corraldo do nosso amigo Zé Roleto, pessoal, ó. O Roleto aqui tá com um gado muito bom aqui, viu? Tem touro, tem vaca, tem garrote. A 2.500 foi enrolado, Roleto. A 2.500 aqui, pessoal. Enrolado. Casque em nó. Lindo nosso amigo Tico. Casque em nó aqui, ó. A 2.500. Tá vendo? Esse é o gado aqui do nosso amigo Zé Roleto. Ele tá ali com a turma ali em cima. 2.500, você levar o lote completo aqui, viu? Olha aí. Só estamos aqui no corraldo do nosso amigo Biscuit. Bom dia, Biscuit. Bom dia, Pedro. Primeira. E o preço do gado hoje aí? Como é que tá o Biscuit? Tem todo o preço. Olha. 1.700, Pedro. 1.700, pessoal. 1.700 também, ó. Olha aí. 2.400. 2.400, pessoal. Esse garrote aqui. 2.400. 2.000. 3.600. Garrote lá. Boião, ó. 3.600. Boião bom, viu, pessoal? Ó, grau. Boião na faixa de quantos arroba, Biscuit? Olha. É 17. 17 arroba. Boião grande, viu, pessoal? Olha. Pensa que vem ali que é 2.200. 2.200, tá no vídeo? Uma gadinha. Olha, pessoal. Foi vendido. 2.200 ali, a mojadinha, viu? Olha aí, ó. Garrote aqui do nosso amigo Biscuit, viu? Essa é a primeira cria, viu, pessoal? Olha aí o garrote aí. Esse daqui é a 1.700. 2.700 ali, viu? É. O garrote bom aí. Tem o quê? Na faixa de 8 a 10 arroba, quase. É, 8 arroba, 9 arroba. Olha aí. 8 é o 9 arroba aí, pessoal. Garrote bom do nosso amigo Biscuit. Biscuit, e o contato? Quer deixar aí? Pode. 999-44-1662. Fala com o nosso amigo Biscuit. Valeu, Biscuit. Obrigado, viu? Obrigado. Pode abraçar. Valeu. Olha a rapaziada aqui. Ei. Vamos comprar gado, pessoal. Vamos. Você tá bom mesmo? Primeira. Tudo bom, meu patrão? Tudo bom. Rapaziada, são de onde? São de São Paulo. Cheguei, irmão. Vamos essa semana. Olha aí. Vem dar uma olhada na feira aí. Vem dar uma olhada. Mas virem comprar gado ou só olhar, amigo? Comprar também. Aí tá certo. Vamos comprar um gado aqui com preço aí. É. É isso aí. Valeu, viu? Alô. Ô, vaqueiro. Você tá bom mesmo? Vaqueiro é desenholado. É isso aí. É isso aí. Quer mandar um alô pra alguma pessoa? Pode ficar à vontade, amigo. Oi? Quer mandar um alô pra alguma pessoa? Ah, não. Na hora. Valeu, obrigado, viu? Alô, Pedro. Boa te abraço. Manda um alô pra rapaziada aí. Oi, mano. Isso aqui, ó. Tabira, Pernambuco. Preto e Faleza aqui, ó. Gente boa demais. Feira do gado aqui, Tabira, aí, ó. É isso aí. Valeu, mano. Tamo aí, ó. Alô pra Neilson, Manaus, o Maranhense. E Leandro e Boa Vista na fazenda do Ed, lá, dos patrões lá. Um abraço aí pra vocês aí. Lembraço aí. É isso aí. Obrigado aí. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Valeu. A gente tá com uma apoiada da Tônica Autopessa. A Tônica Autopessa trabalha com peça nacional importada, lataria, acessórios, faróis, antena. Trabalha com a droga de óleo do seu carro com alto preço e qualidade. A Tônica Autopessa fica localizada na menina, Manoel Bob, no 261, com centro de afogado na Engazeira, Pernambuco. Faça uma visita, então, líquido, pra fazer esse orçamento sem compromisso. Tônica Autopessa, melhor preço da região, viu? Pra gente fazer isso aí com a prisa no posto, né? Traz uma super novidade. O próximo início de marcação, que possa ter exemplo com um aparelho de alfista. Com esse aparelho aí, os Tecnoprises vão expressar o auxílio do subsolo da sua propriedade. A probabilidade de ter água e também a profundidade que a perfuração dela atingir. Área de dar tido no escuro. Escuro, um serviço especializado, vai aumentar as chances de sucesso na perfuração do seu posto. Entre em contato com uma prisa pelo nome, 839-9866-1313. E foi inscrito aí no canal, o Pico Florença vai garantir um desconto especial nesse serviço. Prisa do Mãe Poço, lá de Campina Grande, Paraíba. Também, pessoal, da LGM, empreiteira, viu? Nosso amigo Marceleite. LGM que trabalha aí com acabamento de gesso e obras em gerais. Forte abraço, nosso amigo Marceleite e a todos aí da LGM. E também falar aqui da Inna Rações, pessoal, né? A Inna Rações aí que é uma empresa aí que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal. Você prestou de ração, com alto preço e qualidade, você vai encontrar na Inna com nosso amigo Jailton. Lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal. Inclusive, vai ração para boa em confinamento que não precisa de malmoço. Reção de ração aí com alto preço e qualidade, você encontra na Inna, pessoal. Lá você também vai encontrar a Inna Bezerro. Você que compra esses bezerros assim, ó. E você quer dar um trato, lá tem uma ração especial para esse bezerro. É a Inna Bezerro. Beleza? Você prestou de ração? É na Inna, nosso amigo Jailton. Inna, Itapetim Nutrição Animal, lá de Itapetim. Boa tarde, pessoal. Estamos agora com a nossa solução de bombeamento solar. Onde tem uma flaca solar, uma bomba e um inversor, com vazão de 1.500 litros por hora. Visite nossas redes sociais, agrotec.solar e digiase solar. Forte abraço do nosso amigo Lourinaldo Motos, lá em Afogado, em Gazeira. Beleza, pessoal? Lourinaldo Motos. Tanto com o apoio do nosso amigo Amari da ração, pessoal. Amari que trabalha aí com venda saque vazio, saque de alumínio para silagem. Trabalha com aqueles emborrachados para piso, caminhão, laço de reboque. Trabalha também com aqueles incensos, pessoal, para eliminar muriçoca, mosquitos. Amari aí que tem um preço muito bom para você queira revender esse produto, né? Se você quiser comprar em grosso, no varejo, o Amari tem um preço especial aí, beleza? Lembrando que essas borrachas aí, pessoal, tem vários tamanhos, várias espessuras. E serve também, ó, para fazer aí, ó, esses coxos aí, ó, coxos para animais, beleza? Então procura nosso amigo Amari toda quarta-feira, na Feira do Gado em Itabira. Ou então só ligar pelo nome que está na sua tela. Amari da ração, lá de Iguaracim. 3 mil, mais um corraguinho, viu, pessoal? Valeu! Do gado aqui em Itabira, Pernambuco. Vou mostrar para você aqui essa varquinha parida aí. Bom dia, senhores, tudo bom? E aí, tá bom? Vaquinha parida aqui do amigo aqui, querida. 3,4 litros. 4? 3,4 litros, pessoal, para criar o bezerro aqui, viu? Vaquinha boa para criar o bezerro aí, ó. Olha lá. Vaquinha parida aí com esse bezerro. Quanto é a pedida dela? 3 mil. 3 mil, pessoal. 3 mil reais aqui é a pedida aqui nessa varquinha. Qual é a outra? Essa varquinha, ó. Você tá aqui parida também, ó. Nessa garota lord aí. Com essa garrotinha aqui grandeada, né? 3,5 mil a pedida. Essa é 3 mil e 500, pessoal. 3 mil e 500, pessoal. 3 mil e 500 aqui, viu, pessoal? Essa aqui parida, viu? E a média de leite dela? É a bezerro. Diz que ela dava 7 litros de leite, mas ela tava solta na roça. Tava solta na roça. Mas a reitando ela chega nessa média aí, né? Tem um bom aqui, gente. É tudo sadinho, né? É, tudo sadinho. Bezerra. Porra a bezerra, pessoal. É, bezerra. É a bezerra bem criada. Ela é 3 e... 3,5 mil. 3,5 mil. 3,5 mil. Tu quer deixar o contato, amigo? Não sei, decorado. Procura aí, deixa aí o contato pra rapaziada. Bora, toma. Vai junto no lugar de ninguém aí, não repassa. Pronto. Oi, nego, vai passar o teu gado aí pra ele. Qual é o teu gado aqui, nego? Esse aqui. Vai fio. Vai fio aqui pra teimar tudo aí, ó. O vaca ali, tudo, vinho. É a coma aqui, nego. A partir de quanto hoje aqui, teu gado? É de 2 mil pontos. 2 mil reais aí, ó. Agora leva pro topo, tá um mano. Olha aí, 2 mil reais aqui, pessoal. Os carros tão bons lá, né, nego? Primeiro. Olha que a roteira boa, né? Primeiro. Olha aí, a 2 mil. O vaca aqui de 1.500 conto. A vaquinha 1.500. É. Olha aí, pessoal. A vaquinha ali, 1.500, aquela ali, ó. Olha aí, o gado. Nosso amigo, nego, beleza? Já decorou o número. Já decorou o número? Já, já decorou. Já achei. Diz aí teu número aí. 887. 981-33-90-34. Falar com? Pio. É isso aí. 981-33-90-34. É isso aí. Vaca, boi, o que tal quiser eu tenho lá. Carrola, lenta. Só entrar no zap aí, né? Só entrar no zap. Só chamar, atendo toda hora. É isso aí. Valeu, obrigado, viu? Pode abraçar. Tem essa aqui. Tem essa novilha. Esse aqui é o gado do nosso amigo Oliveira. Esse garrola, essa novilha. Esse garrola, essa novilha. Essa parede também aqui é? Isso aí. Mansa de carro, Oliveira? Mansa e pronto. Olha aí, pessoal. Essa aqui é massa de carro, viu? É, e é garantia. Mansa de carro, garantia. É 3.000. É tu é? 5.200. Olha aí, nossa amiga Oliveira aqui. Mansa e pronto aqui. 5.200, Oliveira. 5.200. 5.200 aqui, viu? 5.200. E essa novilha? Novilha aqui, rajada aqui, pessoal. 1.500. 1.500 aqui essa novilha. E 2 nesse. 2 de um garrote aqui, né? 2.000 aqui nesse boiado aqui, pessoal. 2.000 reais. Essa novilha ali. Essa daqui. E essa roxinha aqui. A 1.250. Isso. Que as duas vermelhinhas, né? Isso. E esse bezerra em preto. Bezerra em preto é 1.500. Bezerra é 1.500. E a novilha a 1.000? A 1.250. A 1.250. Que é essa ali, pessoal. Essa vermelha aqui. E essa outra roxinha aqui. A 1.250, viu, pessoal? Preço muito bom aí, viu? Agora as bezerras são boas. Deixa eu mostrar essa aqui pra vocês verem aqui. Olha a bezerra. A 1.250, viu, pessoal? Olha. E tem a outra que é parecida com ela também. Vermelhinha assim, viu? É isso aí. Essa roxinha aqui do nosso amigo Oliveira, viu? Vê se nós vê ela ali. Essa aqui, de lá. Olha a outra aí, ó. A parede da outra, hein? Oliveira, e o contato, Oliveira? 83-96-35-64-67. Isso aí. Falar com o nosso amigo Oliveira. Oliveira, valeu. Obrigado, viu? Na hora. Valeu. E o amigo ali? E o amigo, tu tá com duas vaquinhas? Quais as vacas aqui, amigo? Com essa aqui. Solteira, parida? Solteira. Vaquinha solteira, pessoal. Essa aqui é quanto? 2.500. 2.500, pessoal. Vaquinha solteira aqui, ó. 2.500. Quero de lá. Solteira também? É mim também. É solteira? Solteira. Solteira. Olha aí, pessoal. Essa aqui é quanto? 2.300. 2.300, pessoal. Essa aqui, ó. Quanto é? Solteira. 2.300. Tem mais aí, não? Tem mais tu aqui? Só as duas mesmo, né? Quer deixar o contato? Deixa eu... Encoxar pra aí. 9-9. 9-4. 35-75. Aí fala com... 83, para aí, ó. 83, hein? Aí fala com... Antônio. Antônio. Antônio, valeu. Obrigado, viu? Amarelo, é? Pessoal, tiver interessado, pessoal. Nós duas vaquinhas que eu filmei. Essa aqui e a outra de lá. Valeu, Oliveira. Obrigado, viu? Isso aí. Vamos seguir aí, pessoal. Dois boiados amarrados. É com esse boiado aqui. Aquilo lavado lá, né? Outro mocho lá. Mocho lá, fui. Quanto garrote tem esse, meu patrão? Isso a gente pede dois contos. Dois contos, pessoal. 2.000 reais. Vamos ficar lá. Vamos ficar lá. Só falta o pareia. Só falta o pareia. Só falta o pareia, pessoal. E o outro lá? O outro lá? 3.200. 3.200 lá, pessoal. O toro. O holandês lá. 3.200 lá, viu? Valeu, meu irmão. É isso aí. É do patrão aqui, ó. Valeu, meu patrão. Obrigado. Na hora. Aqui é o corraldo do nosso amigo Vânio. Vânio tá aqui na lua. Deixa ele terminar ali pra gente fazer a pesquisa. Quanto isso aí, pessoal. Vou aproveitar aqui. No outro vídeo eu não mandei o alô. Vou mandar um alô aqui. Turma aí. Nosso amigo Jardel, né? Que pediu pra mandar um alô pra ele. Silvaneta e Pedro lá de Iguaracim. Forte abraço pra vocês. Cis de Lula. Lá do Chico Chico. Forte abraço, meu amigo. Jaciel. Pediu pra mandar um alô pra seu pai, Agenô. De Manuel Joaquim, lá em Betânia. Forte abraço, viu? Ademir Lima, lá em Minas Gerais. Ombreira, Andani, a todos aqui do sítio. Boqueirão. Nini Molequinha, lá em Tupareitama. Dona Helena, José Manuel. Ó o boi. Vitória, Jéssica Nayara. Luiz Dudins. Lá de Toritão. Forte abraço. Tão Enfeitosa. Sargento Margarões. Toda a turma boa, viu? Vão vinda a moto, Pé Silva, Figuirinho Silva. Doutor divulgações. Pedro Semida, Pé do Céu e Fabinho Ambulo. Lá de Abitacar, viu? Ó, mano, e o preço desse teu cara daqui, mano? Passa pra gente aqui. Ó o garrote, mano. Olha os preços aí, Pedro. Ó o garrote bom aí. Vamos começar por onde, mano? Tá? O garrote amarelo aí. Esse garrote aí é R$2,3, né? Vou passar mais pra cá, mano, pra nós filmar aqui. E essa ali gira ali e não machuca. Minam, minam. Minam. Custou mais. Vou comprar por R$2,100 aí. Como nós, mano? Aqui as paredes boi. R$6.000 esses dois pretos. R$6.000 esses dois pretos. Mães de carro? Mães de carro. Mães de carro. Aquele azul lá é R$3,500. R$3.500 lá, pessoal, azul. Esse carro aqui tá... É do menino, vai tirar. Com esse outro aqui, ó. R$5,500. Com esse de carro? R$5,500. Esses aí, ó. R$2,300 aí. R$2,300. R$2,300 aqui os garrotes. Esse amarelo pra aquilo, outro amarelo ali é R$6,500. Esse. Com aquele lá. R$6,500. Mães de carro ainda? Não. Só... E solta, amigo. R$6,000. 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 R$5,000 esses dois de cá, né? R$5,000. E esses dois brancos aí eu vendo pra R$6,000 também. E esses dois brancos aqui, pessoal? R$6,000. 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 R$6,000, pessoal. Aqui são umas de carro isso aqui, viu? Aqui é preto, eu já vendo. Ah, já foi venido. Só ficou isso aí. E o contato vem? É 9949-0654. Fala com o nosso amigo, vem. Manda um alô aí pra meu amigo Helene, lá na Quixaba. Helene, forte abraço, Helene. Chega pra cá, pra feira, Helene. Ele tá na Quixaba, aí ele mora mesmo no Rio de Janeiro. Aí vem visitar a família. Tá quase de partida pro Rio de Janeiro. Isso aí. Nossa amiga Helene. Um abraço pra ele. Gente boa demais. Na hora. Valeu, Vani. Forte abraço. Primeira. Olha aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo aqui, Chicão. Oi, Paulinha. É isso aí. Estamos aqui na feira hoje. Beleza? Minha primeira vez, Chicão. Não. Eu moro nem alfagado antes, agora moro em São Paulo há 40 anos, em Paulinha. É isso aí. Beleza? É ver hoje visitar aqui a feira. Sou irmão do Clécio. Compra boi aí. É isso aí, ó. Conhece ele? Acho que sim. É porque muita gente assim, pelo nome, tem aula aqui. Beleza. Toda quarta-feira, na hora, você põe lá e já assiste lá. É isso aí. Manda um alô pra rapaziada aí, que tá em casa. Manda um abraço lá pro colega meu, que é lá da Bahia. Esse é o nome dele. Mas ele assusta esse canal toda quarta-feira, tá bom? Um abraço lá pra ele lá, viu? Meu amigo, valeu, viu? Um forte abraço e obrigado aí por estar acompanhando aí o nosso trabalho, viu? Valeu. Estamos aqui no palco, nossa amiga que tá em Zuita. Quem tá aqui é a Zuitinha hoje aqui, pessoal. Olha aí. Olha a Zuitinha. Ô, Pelão. Primeiro de Luz. Sim, pai. Sim, pai, né? Tem uma boiada aí, tem uma branca dali, viu? Uma boiada. Tem mais uma branca dali na frente? Tem uma branca que é minha lá, essa aqui, pai. Esse aqui é o colo do nosso amigo que tá em Zuita. Mais Zuitinha pra surpresa aqui também, né, Zuita? Toda hora. E aqui é a partir de quantos Zuitinha? A partir de 1.400 aí tem gado, filho. Olha aí, pessoal. Hoje aqui é a partir de 1.400, viu, pessoal? Até 3.200. 1.400, maior valor. 3, hein? 200. 3.200, maior valor. Zuitinha, arroba hoje aqui, Zuitinha. A partir de 200 já tem gado, ó. Hoje é que tá barato, filho. A rouba aqui é a partir de 200 aqui, viu, pessoal? Até 2.300, sim. Olha. Tá vendendo e dando outro. Olha no Vila Gura, ó. No Vila Gura assim também, pessoal. Tem os touros. Tem garrotinho, hein? Aqui o gado é variado. Tem macho, tem fêmea, né, Zuitinha? É, deixa comprar 200. Olha aí. Olha aí. Nós achou isso aí. Aqui nós só tem barco na verdade. Vou chegar pra vocês aqui de cima também, ó. Olha aqui de nosso amigo que tá em Zuita, viu? Cortar bastante a lenda se fizer a monel. Cadê o outro é dele? Olha aí, ó. A gente já tá mostrando o cliente aqui, já, ó. Cortar bastante a lenda. Olha. Ó, garrotinho bom, ó. Vizeu, o Vila Gura. Vizeu, o Vila Gura. Bom demais, viu? Vizeu ainda, você tá puxando quanto aqui? 1.300, Pedro. Um do Tomino, 1.250, tá amarrado de 50 reais. Ei, tem 50 reais. Quem é, né, aquele ali, não? Ó. Ó, rapaz. É, ó, lá. Ó, Vizeu. É, ó. É bom demais, ó. É, ó. Vizeu, o Vila Gura. Já foi vendido, né? Esse ali foi vendido, pessoal. 3.400 aquele tour ali, viu? Ei, venda aí, Dada. E o contrato, Vitinha? 9,916, 36,40. Quase 9,911, 391. É isso aí. Fica uma boiada branca, que tem uma boiada branca por ali. Tem reclamo pra passar o preço lá? Eu vou passar pra você agora. Vamos lá. E essa aqui é outra boiada aqui, pessoal. Boiada do nosso amigo Vitinha. Boiada show, viu? Olha a mercadoria aqui, viu? Ô, Pedro, é boa, Pedro. Aqui é boa de verdade, Vitinha. Tem 11. 11 touro, é que tem esse touro pra matar. 11 touro, pessoal. Eita! O corredor aqui também tem mais gado, pessoal. Tem que ter cuidado, viu? Vê, lá, 4.500 da roda, Pedro. 4.500, Vitinha. É, eu ganho a 6.500. 4.500, esse boi, 6 e... 6.500. 6.500. Ô, pô, eu morro. Mano, esse tem quantas roupas, Vitinha? Pode dar umas 27. Ô, pô, eu morro, Pedro, né? Olha. Olha lá, Gudo, louco. É uma boiada boa. É uma boiada aí fechando na casa quantas roupas, Vitinha? Eu quero a 17. A 17 da roupa aqui, viu, pessoal? A 17 da roupa. É boiada de luxo, viu, pessoal? Na feira do gado aqui em Itabira, Pernambuco. Aqui é o quadro do nosso amigo Zuitinha. Zuitinha, repete novamente o contrato aí, Zuitinha. Pedro, 9, 9, 16, 36, 42. Se o pessoal quiser comprar, trouxe bons, chega pra cá, né, Zuitinha? Deixa eu usar, e vem pra cá. É isso aí. Olha, Zuitinha, obrigado, viu? Valeu, Pedro, um abraço pra todos aí. Valeu. É isso aí, pessoal, feira do gado aqui em Itabira, Pernambuco. Eu vou ter aqui pra falar com tu, Arnaldo. Hã? Vou ter aqui só pra falar com tu. Chama, Arnaldo. Eita, cavaleque. Eita, chegando o São João, menino. Eee! Eita, papai, onde? Esse é o Arnaldo. Se não tiver a dancinha, o pessoal fica perguntando pra ele, cadê Arnaldo? Isso aí, pô, São João. Saúde, paz pra tudo. É isso aí. Pra todo mundo. Se eu for mandar pra todo mundo, eu faço de todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vamos se mora, amigo. Eita. Ó, Arnaldo, tu vai arrumar um namorado nesse São João, vice-feira? Tá ruim, vice-feira. Tá nada, rapaz. Olha aí, ó. Ele já tem um namorado. Ixi, aí tá ruim, vice-feira. É, pera do gato tá vivo. Ó aquele lorinho chegando, menino. Santa Cunha, Baixa Velha. Chama. Ó o gato chegando. Ó o gato. Ó o gato. Pelo do gato tá vivo toda quarta-feira, pessoal. Ó o gato chegando. Nossa, o gato. Ó o gato passando. Ó a turma aí chegando. Eee! Tá bom? Bora, bora. Vamos embarcar o gato. Vamos embarcar, pra Santa Cruz. Vai bom mesmo, né? Vamos aí de Santa Cruz, da Baixa Velha. É, isso aí. Bora. Vai lá com Deus. Isso aí, pessoal. E aqui tem uma lupise errada aqui, ó. Isso aqui é o quadro do nosso amigo Saulinho, a partir de 1.600 contas. Vocês vão vir lá, pesquisar direitinho lá no... Basta só dos Nelore. Beleza? Bora. E na frente, fica o embarque, o desembarque, né? Barco, desembarque. Ranteiga, ranteiga. Ranteiga. Nossa amiga, eu desci aqui, pessoal. Descerra lá que é 1.600 contas. E ali fica. O embarque, o desembarque aqui, viu, pessoal? Olha aí. Que nem um gato que passou ali. Vai passar a Santa Cruz da Baixa Velha. Esse gato aqui, não sei se chegou, se vai embora também. Assim. Esse aqui é o gato aqui do nosso amigo Isago, pessoal. O pai do nosso amigo irmão, viu? Olha aí, ó. Esse ali é dois machos, né? Os Nelore pintados. É, Nelore pintado. Olha aí, pessoal. É dois machos ali, Nelore pintado, beleza? 5.800. 5.800 a pedido ali, ó. Os dois Nelore pintados aqui, ó. 5.800. E esse outro gato aqui, Isago? A partir de quanto aqui? A partir de 1.800. Os vacados aqui, pessoal. A partir de 1.800. A partir de 1.800 aqui, beleza? Olha aí, ó. Vou arrumar aqui do nosso amigo Isago, ó. Pode ter certeza. Olha. A gente tá filmando aqui de cima, porque tá passando muito gato aqui nos corredores. Ó. Pra gente não se machucar, beleza? Esse gato ali foi do nosso amigo Isago, também já foi todo vendido, viu? Ô, Isago, quer deixar o contato, Isago? Diz aí. 9.86. 73.28. É isso aí. Valeu, Isago. Obrigado. Valeu, Pedro. Interessado, só ligar pro nosso amigo Isago aí, pessoal. E hoje quem está aqui diante de vocês é o Romano. Eu estou aqui como um Romano. Queria aqui, realmente, a saudade, a compaixão. Eu fiz errada aqui, pessoal. 1.400 aqui, pessoal. Eu estou aqui, que vim. Beleza? Fiz errada boa aqui. 1.400 reais aqui, ó. Feira do Gato Itabira. Você não conhece aqui, nem conhecer a maior feira de gato aqui do estado de Pernambuco. Aqui na cidade de Itabira. Acontece todas as quarta-feiras, né? E aí, gente? Tá bom? Olha, pessoal. Vou mostrar aqui o gato aqui do nosso amigo Vande. Beleza? Olha aí, ó. Ô, Vande. Você não é de carro, não? Não. Só de cor. Só de cor. Olha o que você é bonito aqui, ó. A gente está aqui no par. Tem que mostrar aqui pra vocês aí, ó. Esse é o gato aqui do nosso amigo Vande, viu? Olha aí, ó. Ô, Vande. Tá pedindo quanto, Vande? 4.600. 4.600 é a pedida, pessoal. 4.600 é a pedida aqui do nosso amigo Vande, viu? Você está com essa aí mesmo, Vande? Tem mais gato em casa? Tem, mas tem ali no porral também. Ó, daqui a pouco a gente está passando lá de novo. Isso aí. Olha aí o carro. Deixa eu mostrar aí. Deixa eu mostrar aqui. E aí, gente? É outro. Olha aí. É outro. É outro. É outro. É outro. 0654. É isso aí. Falar com o nosso amigo Vande. Valeu, Vande. Obrigado. Valeu, Pedro. É isso aí. Meu rapaziada aqui. É isso aí, ó. Rapaziada, são de onde? Aqui, aqui, chegou de São Paulo. Aqui, de São Paulo. Aqui, dando uma olhada na feira. É isso aí. Vem passear aqui. Segue aí o Pedro Dorenço aí. Na hora. Pra conhecer a feira aí. É isso aí. Vocês são de onde? Eu sou de Guaraci. Guaraci. Lá da minha tela. É isso aí. Esse aqui? Vamos lá de São Paulo. Nós estamos em São Paulo. É em São Paulo. Eu sou de São Paulo mesmo. Eu sou de São Paulo mesmo. Você é de São Paulo também. Manda um alô pra sua mãe aí. Primeira vez que vem aí hoje aí. Minha mãe tá ali fora. É isso aí. Cuidado o gado do praba aí. Valeu, chefe. Obrigado. Na hora. Deixa eu passar aqui no rapaz. Aqui, tá com a junta mansa também aqui, pessoal. Olha, tem essa boiada bonita ali também. E esse dois bezerra aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Essa é mansa de carro, amigo? É mansa de carro, pessoal. Agora é dois bezerra. Glória demais, viu? Olha. Olha o parede de bezerra bonita, viu? Mansa de carro. Deixa eu mostrar de frente aqui também, pessoal. Viu? Valeu. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Seis mil reais aqui é uma pedida, viu, pessoal? Olha aí. Seis mil reais é uma pedida aí. Deu amigo ali. Isso aí. Olha o boi brigando, olha o boi brigando, olha o boi brigando, passando aqui. E aí, vendeu? Olha o boi brigando aí. Sai do meio aí, pessoal. Olha o boi brigando. Olha o boi brigando. Olha o boi brigando. Olha o banho brigando aí. Olha o boi brigando. Olha o guy já vai levar para a fazenda, né, raguido? Olha o bezerrinho aí. Vai, comprar o outro também aí. Vou comprar uns dois aqui, pessoal. Esse ali, olha. E o outro menorzinho aqui Olha aí Pagar as quantas aí, Galico? Pagou quanto esse pedido? 550 E o pequeno? 200 Vai pra qual fazenda aí? Fazenda do Vacaem Mirica Olha aí, tá vendo? É isso aí, valeu, irmão O Itabino, Pernambuco, pessoal A entrada, viu? Olha o boi bravo Puxa, vaqueiro E aí? Tá bom mesmo? O momento da feira é esse aqui, viu, pessoal? Bora, Jelsão Olha, Jelsão, não tá aqui, ó Só de boa, né, Jelsão? Estamos por aqui, meu filho, vendendo o melhor queijo de madeira do Brasil É isso aí Esse é diferenciado, viu? Vem aqui, ó R$40,00 um quilo, o melhor queijo de madeira Eu vou te falar, o melhor queijo de madeira do Brasil Você pode nos experimentar Um queijo diferenciado Temos ele Temos o queijo de coalho Temos a mateira de gás Mateira deliciosa, pura Deu R$20,00 a garrafinha Tem paçoca Paçoca, ó Pra festa junina, né? É, é Olha, a paçoquinha aí, pessoal Olha, o doce também Tem um doce de leite que eu tô vendo ali também, ó Tem um doce de leite Doce de leite, muito bom, viu, pessoal? Você me encontra aqui todas as quarta-feiras Não sabe eu tenho a fogada em caseira Minha esposa hoje fica lá na filha da Fruta O telefone permanece o mês 087-9925-905 Fala pro Jelsão, J.S. É isso aí Valeu, Jelsão Forte abraço, viu? Na hora E aqui de lado do nosso amigo Jelsão, aqui, ó Tem algumas ferramentas aqui, pessoal, né? Ah, pra vender aqui Olha aí Esse é picotadeira, é forrageira, cilhadeira Olha aí as mercadorias vendo Ali tem um rapazinho das ferramentas aqui de lado de Jelsão Foi, faca, machado Olha Olha lá, ó Beleza E na frente Vamos passar aqui, ó Nossa amiga Mauri A Mauri deu uma saída aqui, mas hoje aí E aí, senhores A saída, a Mauri foi cá Mas aqui, ó Tem um saque de alumínio, pessoal Né? Nossa amiga Mauri vindo aí, ó Tem um saque de alumínio Hoje trouxe o quê? Pequeno, médio, grande Pequeno, médio Tem uns grandes aqui, mas é pouco Pô, olha Tem pequeno, médio e do grande, pessoal Olha aí, ó Tem uns incêndio, já chegou, viu, pessoal? Já pegou Olha aí, ó Chega pra cá, viu? Esse aqui é original Esse aqui é testado e garantido, viu? Esse aí, se cavaleia vai Corrar as muriçoca Eliminar as muriçoca Pode trazer aqui A Mauri aceita de volta É isso aí Tem uns sacos aqui, pessoal Vazio também Aqui de açúcar, né? Pra você botar o cereal O milho Tem aqui também Quatro reais do médio E três do pequeno Olha aí, ó Quatro reais do médio E três do pequeno E você comprando em grande quantidade A Mauri tem um preço Pra vocês A gente faz entrega, viu, pessoal? Depende da localidade aí A gente vai fazer a entrega aí Pra vocês aí, beleza? A Mauri também trabalha com aqueles Desemborrachados, pessoal, né? Que é pra piso de caminhão Laço de reboco Tudo mais Contato vai estar aí na tela Você só entra aí Contato com essa amiga Mauri É isso aí, ó Leônimo E vamos passar aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem as porteiras Vocês sempre procuram aí As porteiras Tem as cangas Tem os coxos Vamos começar com esses coxos Qual o preço desse coxinho aqui? É 130 130 reais Isso é pra ovelha, né? Dá até pra bezerra Ainda comer, né? É que é muito grande É isso aí, ó 130 reais A porteira hoje aí, Weldo Preço Tem dois metros Aqui tá 450 450 aqui, pessoal Dois metros 450 Olha aí Essa aqui também é dois metros, né? Essa aqui de um metro Essa de um metro tá 200 200 reais aqui, pessoal Um metro Um metro e meio tá 280 Já acabou já Já acabou também, né? E as cangas aqui? Quais os preços aqui? É bezerro, garrote Essa canga aqui de 5,5 Ela tá 120 5,5 120 Violeta, pessoal A madeira aqui, ó Violeta Essa de 6 tá 150 150 De 6 ali, ó 150 reais aqui, viu? E o contato, Weldo? É 87 DDD 996 39 58 31 Fala com o Weldo Vamos dar por filho É isso aí Valeu, obrigado Tá bom, menino Vai passando Aqui nosso amigo Sinado Bora, Sinado Chega pra cá, Sinado Homem da porteira do coxo Olha aí Bora, Sinado Chega, Sinado Olha os coxas Hoje trouxe os coxas de mão aqui Olha aí Nossa amiga Sinado aqui Trouxe uns coxas aqui de madeira Pessoal, olha Olha aí Coxa aqui acabou usando o que? Pra ovelha, bezerro Pra ovelha Só botar uns bezerro também Dá pra quebrar o gás, viu? Olha aí Coxa pra ovelha Tá custando quanto um coxo desse, Nado? 700 Já vendeu todos Já vendeu todos os dois 700 reais aí, pessoal É o que? Uns 3 metros ou mais? 3 metros 3 metros aqui, pessoal 3 metros aqui Todo no parafuso, viu? É Não bem feito aqui, viu? Mas se você interessar Ele faz também pro encomendo, né? Não, Sinado Isso aí foi encomendado Encomendado, né? E os coxas ali? Não, tá de quanto? 150 ainda 150 de 2 É 300 Aquele coxo de borracha que deu 250 250, pessoal É uma cureta lá, viu? Pega na média de quantos litros? 24 lata 24 lata É uma cureta lá, pessoal Tem uma porteira também, né, Sinado? Porteirinha, 300 metros 300 reais ali, um metro, pessoal Olha ali, ó 300 reais ali Bem travada, viu? Vocês podem ver Tudo no parafuso É com o nosso amigo Sinado E o contrato Sinado? É 9606-8998 Olha o nosso amigo Sinado Sinado, valeu Foz do abraço Bom dia Na hora E aqui também tem uma barraca aqui Da amiga aqui Que vende acessórios Aqui também tem o nosso amigo Laesse Também tem os acessórios ali Tem o pessoal que vende assim, ó Tem mais Máquina Isso aqui é do nosso amigo Laesse, viu? Olha aí Só quando começar a esquentar aqui Tem o chapéu aqui, ó Pra você parar um pouco do sol Tem as cordas Tem uns cabristos Olha Olha, pessoal Aqui é do nosso amigo Laesse Ele tá ali atendendo o pessoal Tem a canguinha também aqui pra burriga Tem aqui o pessoal que gosta da caça esportiva aqui, ó Tá vendo? Mas na frente aqui Eu mostrei pra vocês aqui, ó Olha aí, ó Tem os cintos, pessoal De couro, muito bom Muito bom Tem um que Laesse tem deus Ela tá com mais de ano Tá novo todo, viu? Tem, ó Os cabrechos Tem a redinha aqui Vou botar O feno, a ração Tem, ó Tem o cabrecho Nelora Tô vendo aqui, ó Olha aí, ó Como é lindo Tem o cabrecho Nelora Tem o cabrecho Nelora Tem aqui, ó De ovelha Bota dez reais isso aqui, ó Viu, ó Dez reais aqui, ó Para a boda ovelha Tem assim, ó Olha Coleirinha pra cachorro Também Esse aqui é nosso amigo Laesse Ó, Laesse Diz só o contrato aqui, Laesse Pra não atrapalhar Pô Pedro É 96047730 Agradecer aí Todo mundo aí São José do Egito O Paritamo O pessoal aqui De custódia É Paraíba Um abraço pra todo mundo Paraíba E vamos convidar o pessoal Que tá chegando aí Dia 27 A Explora Água Fogada da Igazeira Nós vamos tá com o instante De venda, Pedro Pra vocês E convido todo mundo Vai tomar um café com a gente Lá Vai ter uma rapadurinha Lá Isso aí E Saborear, né E o pessoal aí A festa Da Explora É Fogada da Igazeira São 5 dias de festa A gente vai tá lá presente E um abraço pro pessoal Agradecer a curira Da Bira Que é muito boa E esse canal Do Pedro Florencio Que é maravilhoso Vamos compartilhar ele aí Todas as horas aí Do dia, gente As horas que der Vamos compartilhar ele Isso aí 96047730 Falar com o nosso amigo Laesse aí Valeu, Laesse Forte abraço Isso aí, pessoal Chega pra cá Comprar a bota aqui Pro São João, viu Aqui, ó Já vou levando um aqui Nosso amigo Já aqui, ó Ele prende aqui Em grosso E no arido O pessoal Tá comprando aí, viu Beleza Olha aí, ó Botinha pra criança 60 reais aqui Pessoal Tem um preço aí, viu Tá negociando ali Pegar o contato dele aí, viu Ei, diz O teu contato Aqui 9 96 49 52 58 Isso aí Isso aí Como que eu quero revender Essas botas aí Tem um preço especial ainda, hein Pode ver Pode entrar em contato Com o homem aí Beleza, pessoal É Isso aí Olha a pipoca Pra criação Cadê a Arnaldo? Olha a Arnaldo Tá ali, ó A Arnaldo já tá ali Dançando um forró Ali na frente Já que tem as farcas É, amigo Tá bom mesmo Primeiro Olha aí, pessoal Aqui as farcas atesanal Aqui, ó Tem todo tamanho Tem pequena Tem pouca farinha Grande E se você quiser Tem essa aqui, ó Como quiser a grandora Também tem, né Matrão? Olha aí, pessoal Tudo feito atesanal Aqui, viu Olha E o contato tá aqui, ó Deixa eu baixar o contato Pra o pessoal ver aqui, ó O contato é esse aqui, viu, pessoal Ó Acho que tá pra vocês verem, ó 879-9937-5973 Vai entrar em contato Com esse rapaz ali E o Instagram Mandacaru Arte Faca É isso aí Segundo aí, pessoal Valeu, meu amigo Aqui é a barraca Do nosso amigo Clemão, viu, pessoal Ele tá ali na luta ali E a gente não vai atrapalhar Olha aí, nossa amiga aqui, ó Olha quem tá aqui, ó Já tá lanchando aqui, viu Nossa amiga Razeca aqui, ó Razeca Costa Toca no índio E aí, meu patrão Tudo tá bom, né Só na luta, né Já lanchou Lanchei agora Aí tá certo Não, olha lá Hoje o carro acabou cedo aqui, viu O carro tem que chegar cedo, né, Radega E a fome foi cedo também, né E o Pachano Goma aqui é diferenciado É diferenciado, viu Tá melhor porque não tem o gelinho Tá faltando dele É isso aí Acabou hoje Hoje o pessoal, ó Olha aí como é que tá a barraca com o Clemão Eu sabia que o Clemão tá na luta ali Lembrando, pessoal Que o Clemão tá toda terça, toda quarta aqui em Itabira Nos sábado lá em Afogado na Gazeta E na segunda lá em Guaracinho Né, Esquel? É verdade ou não é? É isso aí, ó Levando pra vocês aí o melhor Pachano do Feira aí, viu Bastel, tem refrigerante de café, hein Tá ao vivo, Esquel Vai passar, viu Valeu, Pedrão É isso aí Ô, Clemão Hoje o caldo acabou cedo Hoje o caldo acabou cedo, né Hoje veio bastante gente aí Acabou cedo, Pedro Aí acabou o gelo O cara caiu o gelo Mas eu falei que o caldo agora, viu Pachano O gelo chega já É isso aí O Maracão já mandei pegar mal tudo pro canal aí, Pedrão Na hora Tamo junto, viu, Pedrão Queria mais uma vez agradecer a todos que vêm aí na base do Clemão, né, cara Comparência aí, né, Pedrão Dá uma força pra mim aí Tomar um copo no meu pastel Estamos aqui toda terça, toda quarta, rapaziada Você que mora aqui, Itabira, está toda terça, toda quarta, querido Isso aí A gente mora em Afogado, nós estamos lá de sábado, né, Pedrão Sábado De sábado, nós estamos lá em Afogado na Gazeta Do lado da padaria Deluco Deluco, né, cara De Gustar, de Gustar De Gustar, a padaria Deluco lá Do amigo lá E Guaraci, que mora em Guaraci Arredondência ali no sítio ali Nós estamos ali em Guaraci também Atrás do posto ali também, viu, rapaziada Queria agradecer Agradecer mesmo, Pedrão Porque todos que vêm aqui na base do Clemão Vão aparecer com o meu pastel, com a calda Dá uma hora, ajuda a pagar as pensões E, Pedrão, duas pensões pra pagar, tem que vir? Chama pra cá Vem mais de jeito aí, rapaziada É isso aí Valeu, Clemão Vem, Valmir, vem... Vem, chega, Valmir Ô, Valmir A gente vai dar prejuízo a tua Você vai que vem, a gente vai pagar a pensão, vem, Valmir A gente vai dar prejuízo, é o contrário, isso Ô, Pedrão, e aqui é assim, ó Cara, vem o pastel sai da hora, viu, Pedrão, ó Esse aqui saldo sequinho, o carro com queijo Vem, paga pra mim, por favor, parceirão Parte aqui, pessoal Paga pro nosso amigo Clemão É aqui, em frente aqui, os coelhos do bode, viu, pessoal Lembrando aqui, em frente os coelhos do bode, viu Ó, essa linha do parceirão, ele mandou coisa, ó, Pedrão Ó, é Carne com queijo, bem recheado, viu, pessoal Tá pensando que é aquele pra achar aquelas garras secas É, não, aqui é pra achar recheado, viu Esse aqui é o carro com queijo, rapaziada Olha Quem gosta de carro com queijo, vai comer o carro com queijo Quem não gosta, né Aí, comem calabresa com queijo Comem o chá com queijo Tem de queijo, tem de carne, tem de frango Tem sete tipos de sabores de pastel, vamos avaliar É isso aí Mais uma vez, agradecer, viu, Pedrão Que Deus que eu chamo a missão de vocês Eu convido sempre aí A missão de cada um de vocês Dessando lá da tela, assistindo a gente aí, viu Fazer uma pela aí, né, Pedro Compartilhar, né, Pedrão Compartilhar, mandar um joinha Manda pro vizinho, pra vizinha Nos parede lá em São Paulo, pra Brasília Todos perto do Brasil, manda pra todo mundo aí, rapaziada É isso aí Pedrão, tamo junto, agradecer, Pedrão Valeu, Crevão Valeu, Raseco Segue o homem aí, pessoal O homem é estourado aí, viu Raseco Costa, pega do vizinho Chama Isso aí, pessoal Ó